E Deus nos dá alguns direcionamentos aqui nessa palavra, que eu quero compartilhar com você na manhã do dia de hoje. Eu vejo aqui essa mulher tão bondosa, tão amada, na qual eu já falei sobre ela, Dorcas. Ela morre. E quando ela morre, ela agora tem o seu corpo lavado, colocado dentro de um quarto, e imediatamente mandam chamar Pedro. Pedro ficava ali pertinho da cidade de Dorcas. E os homens chegaram nele e disseram, olha Pedro, não demora vir Pedro. E a gente já aprendeu que Pedro foi. E você também precisa ir. Você precisa enfrentar as situações difíceis da sua vida, é a primeira coisa que eu aprendo aqui. A nossa vida, ela é cheia de complicações. A nossa vida, ela é cheia de situações difíceis. São tantas bombas que a gente recebe. São tantas... São tantos nós pra gente desamarrar, sabe? E você sabe disso. São tantas responsabilidades. Eu não posso fugir. Eu não posso desanimar, eu não posso desistir. Amado, se tem uma coisa que Deus tá falando aqui, com essa atitude de Pedro, é enfrente. Enfrente a situação. Para de querer fugir dela. Eu conheço uma pessoa, e eu sempre, quando falo enfrentar, me lembro dela. Uma pessoa que... Ela falou pra mim... Que tava muito atribulada por conta do momento que ela tava vivendo ali. Aquele ambiente já não tava mais fazendo bem pra ela. Ali as pessoas já conheciam ela, já conheciam a família dela, as debilidades dela. E ela disse assim, eu vou me mudar. Vou me mudar pra outro país. Porque lá eu vou viver feliz. Porque lá é outra situação. Lá é outra história. E lá os meus problemas vão terminar. Porque eu vou sair desse ambiente que me faz tanto mal. E o que acontece é que ela se mudou. Foi pra bem longe. Pra bem longe. Não passou um ano e ela voltou. Porque ela viu que não adianta fugir dos problemas. Deixa eu dizer uma palavra pra você nessa manhã. Não adianta você se mudar. Não adianta você ficar pensando que se você sair aí desse ambiente, as coisas vão melhorar. Porque as coisas só vão melhorar quando Deus determinar, amado. Não adianta você querer fugir pra bem longe. Você precisa colocar no seu coração e determinar que aconteça o que acontecer, venha o que vier. Você vai enfrentar o problema. Deus, ele te dá capacidade pra isso. Deus, ele te dá coragem. Ele te dá força. Clarice, eu não sei como é que vai ser. Eu também não sei. Só Jesus sabe. Mas enfrente. Pedro também não sabia. E olha que lição maravilhosa pra hoje. Pedro, ele não sabia o que iria acontecer. Pedro, ele se deparou com uma situação inusitada. Uma situação complexa demais. Que situação, Clarice? Uma mulher morta. Imagine se chegam na sua casa. Você é crente? Sou. Tem uma mulher morta ali. Vamos lá. Você faz o quê? Não vou nada. Mas estão crendo na tua oração. Estão crendo. Vai lá pelo menos pra fazer uma oração de conforto pela família. Vou não. Fugiu. Você tá fugindo de situações no seu casamento. Tá fugindo. Tá fugindo do diálogo. Tá fugindo do enfrentamento. Tá fugindo da oração. Tá fugindo. E Deus desperta você dizendo assim, enfrenta. Enfrenta. Outra coisa que a gente aprende aqui, com essa palavra, depois que Pedro, ele vai lá, ele chega no quarto, a Bíblia me conta que as mulheres agora estavam chorando e seguravam os vestidos que Dorcas, quando estava viva, tinha costurado pra elas. E aí, elas pegam esse vestido e vão tudo em cima de Pedro, quando Pedro chega. E elas começam agora a gritar em alta voz, a chorar. Aí, imagine a cena. Pedro chega dentro do quarto de Dorcas e as mulheres viúvas, aquelas mulheres que eram ajudadas por Dorcas chorando, dizendo, meu Deus do céu, e agora? Oraram, meu Deus do céu, aquela agonia, aquele choro. Era um velório. Aí, sabe o que Pedro faz? Vocês poderiam sair do quarto? Eu sei que vocês estão sofrendo aqui, mas vocês poderiam sair do quarto? Porque Deus não opera onde há incredulidade. Deus não opera onde há desespero. Amada, é o momento de você mostrar a sua fé. Aleluia! É o momento de você mostrar a sua fé. Ou você crê, ou você não crê. Ou se você se desespera, ou você crê. Porque o desespero é falta de esperança, e falta de esperança é falta de fé. E quando você põe a mão na cabeça, e quando você se desespera, quando você enlouquece, é falta de fé, é falta de confiança no Senhor. Falta de confiança. Deus está cuidando de tudo. Você ouviu a canção ainda agora que diz, quem cuida de você, ele não dorme. E o que eu aprendo aqui, é que tem algumas pessoas na nossa vida que, elas precisam simplesmente sair. Sair de cena. Algumas pessoas da nossa vida que nós precisamos dizer pra ela, vocês poderiam dar licença? Você consegue identificar essas pessoas que te fazem mal? Você consegue identificar essas pessoas que te colocam pra baixo? Você consegue identificar essas pessoas que quando você quer orar, ela diz assim, não adianta mais? E eu não estou falando que são pessoas más, que são pessoas que querem o teu mal, não. Não estou falando isso. Às vezes essas pessoas, elas estão muito bem intencionadas, mas estão no teu convívio. Estão na tua privacidade, dentro do teu quarto. E você precisa simplesmente, com muita sabedoria do céu, afastá-las. Não deixar que essas pessoas continuem falando e que essa fala contamine sua mente ao ponto de te trazer desesperança. Pedro, me ensina aqui, ele diz, ó Clarissa, quando tiver gente na sua vida, atrapalhando o teu caminhar, põe pra fora do teu quarto, como eu fiz, olha aqui. Jesus está falando com você nessa manhã. Ele está dizendo, põe pra fora do teu quarto. E é uma lição preciosa também que eu aprendo aqui nesta palavra. Outra lição é orar. Como é que está a tua vida de oração? Você está orando no caminho do milagre? Até o milagre acontecer, você está orando? Você está insistindo? Está pedindo? Está lá igual a virovinha, persistente? Resolve minha causa, Jesus! Resolve minha causa, Jesus! Eita, Deus! Outra coisa, pra gente ir pro ponto de hoje, é falar o que a gente crê. Você está falando o que você crê, ou você está falando o que você vê? O que é que está na tua boca esses dias? Fala pra mim. É o que você vê ou o que você crê? Se você vai falar o que você vê, é só desgraça mesmo. Deixa eu falar uma coisa aqui bem séria pra você. E na autoridade de Deus. Você vai ser uma comentarista de desgraça, se você ficar falando só o que você vê. E eu sei que você não quer ser uma comentarista de desgraça. Você quer ser uma mulher que abre sua boca com sabedoria. Você quer ser uma profetisa, você quer ser um profeta. Então você precisa mudar o seu discurso. E começar a falar o que você crê, e não o que você vê. Como assim, Clarissa? Por que você crê? Você crê que seu filho vai permanecer no mundo das drogas até o fim da vida? Você crê que ele vai morrer no tráfico? Você crê o quê? Eu acho que você, como mãe, crê que ele vai ser liberto, não vai? Você crê? Quando vai no culto lá, você fica olhando aquela cadeirinha vazia lá no púlpito, e você fica olhando pra aquela cadeira e pensando assim, Ah, como seria bom? Para de falar como seria bom e começa a dizer agora, eu vou vê-lo ali. Eu vou vê-lo transformado. Ele vai parar de tirar as coisas de dentro de casa, e vai começar a trazer coisas pra dentro de casa, porque vai ser um trabalhador, um empresário. Deus vai abençoar através do poder que há na minha oração. Deus vai dar um chacoalho nele, um saculejo nele, onde ele tiver. Um milagre vai acontecer. Fale o que você crê. Ou você pensa que profeta é só aquele que se levanta no meio do culto, fala língua estranha, entrega o decreto e senta de novo. Profetize você também. Profetize sobre sua família, sobre seu marido. Abençoe, abençoe, abençoe. Para de murmurar, de ficar decretando derrota. De ficar só falando palavras negativas. Eu repito. Quando você fica falando o que você vê, quando se trata de um problema, você só vai ficar falando problema. É difícil, é complicado, não vai acontecer. Que situação? Meu Deus do céu, eu não tenho mais força, eu não aguento mais esse negócio. Acabou, é muito tempo, que já vem se escorrendo aí, essa situação rastejando. Eu não aguento mais. Pronto, é esse teu discurso? Você é comentarista de derrota. Mas amada, seja uma mulher diferente. Amado! Sua mulher é uma tola? Profetiza sobre a vida dela. Minha filha, você é uma bênção na minha vida. Eu louvo a Deus, pela mulher que Deus me deu. E eu sei que a cada dia a mais, você vai melhorar, você vai melhorar, você vai melhorar. Ou você vai decretar a derrota dela de vez? Vai dizer, você é uma tola, mas eu sou mesmo. Ai, pra lá. Acabou-se. Você está entendendo? Eu estou usando exemplos bem práticos. para você absorver essa mensagem da melhor maneira. Eu não quero que fique falando lá superficialmente. Eu quero ir para a prática da sua vida. Para você entender como as coisas elas devem acontecer e devem ter eficiência. Eu não posso ficar falando superficialmente. Ai, vamos trazer para a história? Pedro estava vendo uma mulher viva? Não. Pedro estava vendo uma mulher morta. Dorcas estava morta, estava todo mundo chorando. Ele falou com ela como se ela estivesse viva. Olha o segredo. Fale com quem está morto. Meu irmão recebe isso aqui, que isso aqui é do céu. Fale com quem está morto como se ele estivesse vivo. Tá? Isso é prática. Eu não estou dizendo que agora você vai virar a pessoa mais sábia da face da terra e vai ser um profeta daqui para frente com toda a ousadinha. Não. É prática. Vai lutando contra esse teu sentimento de só estar comentando derrota. Aleluia. Aleluia. Pedro podia chegar lá para a mulher morta e dizer Nossa, está morta. Era tão querida. Era tão querida. Olha lá. Como é difícil, né? É, já morreu. Acabou-se. Não. Pedro, ele olha para ela e vê a mulher viva. Porque ele crê. Você está olhando aí para o seu marido e vendo ele morto? Olhe para ele e fale com ele como se ele fosse vivo, estivesse vivo. Dorcas está morta. Dorcas, te levanta aí. É o que a Bíblia me conta e foi o que Pedro fez. Dorcas, te levanta. Te levanta, Dorcas! Ela abriu os olhos, a Bíblia me conta, e vendo Pedro, se sentou. Olha que coisa maravilhosa. Aleluia. Louvado, engrandecido, seja o nome do Senhor Jesus. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Veja só quanta coisa a gente já aprende aqui na palavra de Deus. E a lição de hoje é contemple a ação de Deus e testemunhe duas coisas. Agora, Dorcas já ficou viva. Ressuscitou. Dorcas, se senta, ouve, vê. Deixa eu falar uma coisa pra você aqui, nessa manhã. Pare de olhar as dificuldades e perceba a ação de Deus em tudo. Perceba que há um propósito em tudo. Tente, nas mínimas coisas, identificar Jesus trabalhando. Isso você vai adquirir, essa sensibilidade, a partir do momento em que você tiver mais intimidade com Deus. Perceba a ação de Deus nisso tudo. Aleluia! Contemple o que Deus está fazendo. Com os teus olhos materiais, talvez você não tenha capacidade de contemplar, mas sim com os olhos espirituais. A visão espiritual que Deus nos dá, que é a capacidade da gente ver o que ninguém mais vê. Pedro estava vendo ali o que ninguém estava vendo. Aleluia! Você, amada, você, amado, pode ver o que ninguém vê. Nessa situação aí, talvez você seja tratado como um louco, um alienado, porque você está vendo algo. Não é? Tem gente que tem alguns problemas, né? Tem algumas pessoas que têm alguns problemas mentais, que acabam vendo coisas, ouvindo vozes. É só uma comparação. E aí a gente olha para ele e diz assim, nossa, que loucura, como é que ele está vendo isso mesmo? Como é que ele está ouvindo isso? Pronto. É como olham para você algumas vezes. Porque você enxerga o que ninguém está enxergando mais. Você enxerga que ainda há solução quando as pessoas simplesmente olham para aquela situação e dizem assim, acabou, acabou. Contemple a ação de Deus. Continue vendo, continue vendo e continue crendo. Vendo com os olhos da fé e crendo no sobrenatural. E por fim, meu amado, minha amada, para a gente orar, eu quero dizer a você que você precisa testemunhar. Você crê que o teu milagre vai acontecer? Você crê? Põe no teu coração, eu vou testemunhar aonde eu for. Eu vou contar o que Jesus fez por mim. Eu vou contar a mudança que ele fez na minha vida. Eu vou contar a mudança que ele operou no meu casamento, na vida do meu filho. Testemunhar. A Bíblia me conta que esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. A cidade lá da viúva. Aliás, de Dorcas. Sim, sim. A cidade de Dorcas. ficou tomada lá por essa informação. Porque as pessoas agora começaram a testemunhar. Eu imagino que Dorcas, onde ela chegava, ela testemunhava, ela contava o que tinha acontecido. Ela dizia, olha, um dia eu já morri. A pessoa dizia, como assim? Eu morri. E todo mundo estava lá chorando, já estava preparado no meu funeral. porém, um homem de Deus foi até lá, fez uma oração e hoje eu estou aqui vivo. Eu continuo ajudando as pessoas e agora eu ajudo com mais intensidade. Eu imagino que as pessoas diziam, Dorcas, como que é isso? Como que isso acontece? É possível o morto ressuscitar? E ela dizia, sim, é possível. Pelo poder do nome de Jesus, pelo Jesus que opera, que opera milagres. E eu imagino a Lila pregando e o povo dizendo, eu quero também esse negócio, eu quero esse Jesus. O coração ardia quando ela falava. Eita, Deus! O teu testemunho vai trazer muitas vidas para Jesus. O teu testemunho, a tua vida, a tua história, essa história aí em relação ao teu filho, essa história em relação ao teu casamento. Amada, agora eu estou falando, se você crer, eu não posso fazer nada. Mas se você crer, toma posse dessa palavra, servirá de testemunho, vai impactar muitos e vai trazer muitos para perto de Jesus. E aí eu me lembro lá do endemoniado gadareno, quando Jesus vai até ele, aquele homem que vivia nu, se cortando, gritando, no meio dos túmulos, dos sepulcros, e vivia lá, atormentando todo mundo. Imagino que as pessoas tinham medo dele, um homem fedorinto, um homem barbudo, porque ele não tinha cuidado com sua higiene pessoal, ele nem se vestia. Jesus chega perto dele, expulsa aqueles demônios. E aí, amado, chega uma hora que a Bíblia me conta aqui no versículo 15 de Marcos, capítulo 5, que ele agora fica ali, diferente, nu, vestido, e em perfeito juízo. E aí, amado, amada do Senhor Jesus, este homem, ele olha para Jesus agora e fica maravilhado. Esse homem, ele olha para Jesus agora e diz, como pode? Eu vivia de uma forma e ele, por uma palavra, fez com que eu me tornasse agora uma pessoa em perfeito juízo. Para onde ele foi, eu quero ir. E ele diz, Jesus, me deixa ir contigo, Jesus. Eu imagino os olhinhos lá do endemoniado gadareno, brilhando, quando ele olhava para Jesus. Se apaixonou por Jesus ali naquele momento. Aí Jesus, ele diz assim, não, eu não permito que você me acompanhe para onde eu for, tá bom? Mas faz o seguinte, eu tenho um propósito muito maior para você. Vai para tua casa, vai para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Versículo 20, e foi, e começou a anunciar em Decapolis quão grandes coisas Jesus lhes fizera, e todos se maravilharam. Olha aí o poder de Deus operando através de testemunhos. Imagina lá, será que esse homem tinha família? A Bíblia não conta. Se ele era casado, se ele tinha filhos, mas eu imagino que muito provavelmente tinha. Eu imagino lá ele batendo lá na porta da sua casa. Eu imagino a mulher abrindo a porta e tomando um susto, quem sabe caindo para trás e desmaiando. Eu imagino os filhos dele não sabiam se abraçavam ou se se escondiam. Aí imagino quando a mulher olha para ele e diz assim, o que foi que houve? Ele dizia, foi Jesus. Quem é esse Jesus? Aí ele apresentava Jesus, Jesus. Ah, você precisa conhecer esse Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você que está aí me assistindo. Você precisa conhecer esse Jesus que opera, que liberta. Ele tira de você tudo que não presta. Ele te dá uma vida nova. Ele faz aquele que estava gritando, se cortando, enlouquecido. Ficar completamente diferente, vestido, assentado e em perfeito juízo. E ainda faz ser um pregador da palavra de Deus. Olha o que acontece aqui com o endemoniado gadareno. Ele sai correndo para todo mundo e dizendo, sou eu, aquele que vivia lá nos sepulcros. Sou eu. Eu imagino também que quem chegava lá no cemitério, dizia, cadê aquele doido que ficava aqui, que ficava gritando, que assustava as crianças. Cadê ele? Aí imagina lá que o colveiro dizia, não, ele ficou bom. O tal de Jesus passou aqui. O tal de Jesus passou aqui no cemitério. fez oração por ele, falou uns negócios para ele e ele agora está lá com a família dele, está lá na cidade dele e ainda mais ele vive pregando sobre esse Jesus com a vida dele. Aleluia! Se Jesus fez isso com esse homem que estava numa condição tão difícil, tão complicada, por que Deus não fará isso com teu filho? Por que Deus não fará coisas muito maiores aí com teu marido, minha irmã? Na tua casa, naquela área. Por que ele não fará? Será que ele te ama menos do que ele amava aqui, endemoniado? Será que ele está menos preocupado com você do que ele estava aqui com outro? Será que ele não está atento ao que você está passando? Eu posso afirmar que ele está. Eu posso afirmar. E ele manda dizer a você que ele está trabalhando. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, ainda que você não consiga contemplar, ele está trabalhando, trabalhando e trabalhando. Você está esperando? Está esperando no Senhor? A Bíblia diz que ele trabalha por aqueles que esperam nele. agora não se esqueça quando o Senhor fizer, seja você uma testemunha do que ele fez. Abra a sua boca para contar as maravilhas. Abra a sua boca para falar. Contar os detalhes da história. Aleluia, aleluia e aleluia. Que Deus te abençoe, minha amada. Que Deus te abençoe, meu amado. passamos um pouquinho do horário, mas eu me sinto feliz em ter passado essa semana com você, aprendendo sobre essa palavra, meditando nela, detalhe por detalhe. E creio que Deus vai te fazer lembrar em alguns momentos da sua vida de alguns pontos aqui dessa mensagem. Porque é assim que ele faz. É assim que ele faz. Quando você quer recuar e dizer vai em frente o problema. Quando tem gente lá te colocando para baixo, aí Jesus fala tira ela do teu quarto. Quando você estiver falando alguma coisa sobre derrota, dizendo que é difícil, que é complicado, não vai acontecer, aí Jesus faz o Espírito Santo lá que habita dentro de você. Sabe o que ele faz? Ele diz assim, fale o que você vê e o que você crê e não o que você vê. e não vai acontecer... E aí